Mas envolvendo a nossa região, envolvendo pessoas aqui da nossa região, por exemplo, o deputado estadual Ismael dos Santos sofreu um acidente de trânsito neste domingo na BR-101, ali no trecho de Tijucas. Eram por volta de 7h30 da manhã, quando o motorista do parlamentar perdeu o controle do carro e aquaplanou na pista. O veículo que ia até Florianópolis rodou por cinco vezes até bater contra um canteiro. O carro quebrou as duas rodas e, por telefone, o deputado Ismael disse para a nossa equipe que está bem, apenas com algumas dores musculares e que o motorista dele também não se machucou. E 12 pessoas morreram em acidentes nas estradas catarinenses entre sábado e esta segunda-feira. Foram nove mortes em rodovias federais. Impressionante o que aconteceu, né? Só aqui na nossa região, aqui na BR-470, foram quatro mortes. Deixou fazer contato aqui, o Romulo Balbinotti está com a gente agora para contar mais detalhes. Foram vários acidentes fatais, infelizmente, a nossa região aqui. Até porque movimento no fim de semana, muito movimento no fim de semana aumenta. Muita gente vai para a BR. E a questão da chuva também, né, Romulo? Acaba deixando aquela umidade, aquela chuva fraca. Acaba deixando ali a rodovia até com um pouco mais de dificuldade para transitar, né? Pois é, Joelso dos Santos, a pista fica escorregadinha e aí acontecem muitos acidentes, né? Bom, a gente vai falar do primeiro acidente que aconteceu ontem, por volta das seis horas da tarde, no município de Agronômica, no quilômetro 153 da BR-470. Uma batida frontal entre dois veículos tirou a vida do Alcides Luiz, de 58 anos de idade, condutor de um veículo Meriva, e da Marli Gil Tizoni, de 53 anos de idade. Era passageira de um Astra com placas de taió. Outro acidente que aconteceu também aqui na região, no município de Ibirama, um pouco mais cedo, também na BR-470, por volta das duas horas e vinte minutos da tarde. Curva conhecida como Garapeira, um caminhão acabou colidindo contra um carro. Morreu neste acidente o Erlido Ouzã da Rocha, de 51 anos de idade. Não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Outro acidente que aconteceu também aqui na região, só que no sábado, em Rio do Sul, no final da tarde, por volta das cinco e meia da tarde, o Jonathan da Cunha, de 31 anos de idade, motorista, condutor de um Fiat Palio, bateu contra uma caminhonete Amarok, batida frontal no quilômetro 142, em Rio do Sul. O Jonathan da Cunha, de 31 anos de idade, lamentavelmente, também morreu. Então, só aí, três mortes na região, aqui na BR-470, né, Joelson? É isso, né? Na realidade, acho que até foram quatro, porque naquele acidente ali, naquele acidente lá de... Não é que é? Não, não, foi em agronômica, né? Acho que foi em agronômica, nós tivemos duas mortes lá, inclusive uma empresária lá de Itaió, que acabou falecendo no acidente em agronômica. Agora, Rômulo, a gente registrou aí vários acidentes na BR-470. Hoje, pela manhã, nós tivemos um flagrante também de um atropelamento aqui na nossa região. Conta onde foi e como foi. Isso aconteceu no bairro Encano, em Daial, viu, Joelson dos Santos? A gente vai conferir aí nas imagens, impressionantes. O motorista invade o acostamento, tudo indica que é um veículo aí, a gente confere, né? Tudo indica que ele perdeu o controle, né? E invadiu o acostamento, batendo contra este pedestre. A gente confere nas imagens aí, ó, lentamente o veículo vem. É claro que a gente está fazendo um efeito para que a imagem possa ficar assim lenta, né? Mas o motorista estava numa certa velocidade e acabou batendo contra este pedestre que estava no acostamento, caiu e ele não prestou socorro, que é o mais impressionante, né? Ele não parou para prestar socorro. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, os bombeiros de lá foram acionados para também prestar atendimento a este homem de 54 anos de idade. Ele foi encaminhado ao Hospital Beatriz Ramos. O estado dele é estável, ele teve uma lesão no crânio em função deste atropelamento. Portanto, o motorista deste veículo, né? Este veículo que a gente vê aí nas imagens, não parou para prestar socorro. Atropelou este homem e fugiu do local. Felizmente, o estado dele não é tão ruim, segundo as informações que a gente apurou junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial. Ele foi encaminhado ao Hospital Beatriz Ramos. O estado dele, neste momento, é estável, viu, Joelso dos Santos? Isso aconteceu na rua Doutor Blumenau, no bairro Encano, em Indaial, por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ok. Muito obrigado, Romulo Bob Norte, portanto, né? Trazendo informações aí também, né? São vários acidentes que aconteceram neste fim de semana. E este aí, essas imagens que foram registradas, portanto, na rua Blumenau, no bairro Encano, em Indaial. Hoje, pela manhã, o motorista que atropelou e não parou para prestar socorro, né? Mas, felizmente, né? Os danos não foram tão graves. Apesar de ferimentos sérios, né? Ele foi encaminhado ao hospital. E já o quadro dele é estável, ele está se recuperando.